Meu Deus, corre filho! Você falou, você falou que era um crocodilo, mas olha isso, isso é um bicho gigante! Corre Dolly Gator! Cara, não vou despistar do nada, você viu o tamanho daquela coisa? Meu Deus, aquele bicho é muito grande, cara, ele é muito bizarro, ele deve berrar muito alto! Ah, ele tá subindo! Cadê? Sumiu! Ele se esconde, ele se camufla, ele se camufla! Olha isso! Nossa! Parece que ele tá mais calminho, ele tá mais calminho, calma aí! Cacilda, filho! Cacilda, filho! Eu vou! Ele engole a bazuca! Olha! E ele tem um chifre gigante! E tem um bracinho de T-Rex! A fraqueza dele é no pé! Cuidado, cuidado! Crocodilo, não fique em mar, fique em lago! Volta pro lago de onde você veio, seu safado! Qual? Será que eu atropelo ele? Pei! Ah! Cara, esse monstro é muito gigante e muito assustador! Ele é todo invisível! Ah! Ele tá gritando! Ele tá bolado, ele tá bolado! Corre, corre! Dá o fora daqui, dá o fora daqui, dá o fora daqui! Cara, a gente vai ter que arrumar uma arma pra conseguir derrotar esse crocodilo! De novo, no mesmo lugar, cair dentro do lixo! É melhor a gente fazer manobras de quadriciclo e levar ele até o lago! Será que a gente consegue fazer manobras com quadriciclo? Porque com moto a gente já tá cansado de fazer! Meu Deus, o monstro aqui! Uou! Ah! Deixa eu tentar fazer manobras com esse quadriciclo aqui! Ah! Filho, é muito difícil fazer manobras com essa porcaria! O quê? Ih, filha, ó! Ele montou na mão! Bora, filhão! Uh-huh! Olha o quadriciclo! Olha o crocodilo! Será que ele fala com a gente? Será que ele fala? Deixa eu ver se ele fala, calma aí! Eu falo! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu falo muito bem, porque eu sou um crocodilo! Eu quero carne e lago! Vamos levar ele pro lago! Filho, tenta fazer manobra com seu quadriciclo! Ah, você tá com a moto, filho? Pelo menos o meu é a manobra de quadriciclo por cima dos alligators! Filho, você sabia que tem muito... Não, você bateu! Não, você bateu! Filho, você sabia que tem muito crocodilo em Orlando? Sim, onde tem a Disney, sabe? Tem muito crocodilo lá! Filho, faz uma manobra pra tu sair voando com ele aí que eu quero ver! Eita, filho! Filho, o Horácio é o crocodilo? Nossa, ele tá dando uns pulos gigantes e gritando! Calma, Horácio! Ele peidou! Caramba! Horácio! Vamos, filho, vamos, filho! Vamos lá, a gente tem que levar ele pro lago, aquele lago lá em Beverly Hills! Filho, o que estaria pra dormir? Atrai ele com carne! Vem, 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 vem! Vamos levar o Horácio! Manobra! Manobra! Uou! Eu sou manobrista, filho! Qual que foi? Ai! Quebrei meus ossos, cara! Vamos! Vamos lá, Bill! Pessoal, vai deixando seu joinha nessa brincadeira de hoje super divertida, né? Uh! Filho, eu perdi meu quadriciclo! Odiei, odiei, odiei! Filho, eu queria ir andando até lá! Então vamos! Vamos pegar a lanterna em 3, 2, 1 e ir para o... Filho, agora que o Horácio já tá com o pé na cova, é só a gente empurrar ele lá pro lago pra ele ficar mais feliz! Já vi faz tempo, ele tem uns braços de T-Rex ali, ó! Pronto! Caiu! Uou! Ele tá feliz agora no mar, olha! No lago! Filho, você vai cair também não, filho! Filho, eu vou cair também não, filho! Não! Ele vai ser devorado pelo Horácio e eu vou embora! Eu que não vou ficar aqui pra pagar pra ver! Deixa o meu filho aí! Vou ficar igual o Dutch Wonderland! Ai! Hã? Cadê você, filho? Eu vou te salvar! Alguém me tira de dentro do Horácio! Meu Deus, pessoal! Vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal! Até a próxima brincadeirinha e tchau!